Você viu que a menina canta bem, hein? Ela tem o carisma, ela conquista a plateia, ela sabe conquistar, ela tem o carisma. Você tem certeza? Tenho, ela canta muito bem. Então você não vai cantar, vai levar o dinheiro. Não, eu quero cantar. Cadê teu pai, hein? Cadê teu pai? Ali, ó, ele ali, ó. Teu pai não veio hoje, veio? Cadê? Ó, cadê? Vai levar o sessentinha hoje? Sessenta? Não? Brincadeira. Você mora de aluguel? Moro. Então com 40 você compra uma casinha, sobra 20. Pode até ser, Raul, mas o meu coração é o mais importante. Hã? O meu coração é o mais importante que o dinheiro. Eu quero cantar. Eu quero cantar. Aí o telespectador pergunta, se ele aceitar, você dá? Damos. Mas damos mesmo. Se ele falar aceito, ele leva sessenta mil reais. Tá? Não. Topa? Não. Sessenta mil e esse carro aqui, ó. Mostra o carro aí. Mostra o carro. Sessenta mil e um carro, pode nem cantar mais. Você não vou cantar comigo, né? Hoje você está... Esse carro e mais sessenta mil, ó. Hoje você está em um carro comigo, mas eu não quero. Hein? Eu não quero, Raul. Sessenta mil e um carro. Eu não quero, eu falei pra todo o Brasil que está me assistindo neste sábado. Eu estou falando agora pra todo o Brasil. O mais importante é o meu carisma, é a minha família. Isso aqui... Deixa eu ver teu pai aqui, tua família. Vem cá, pai, vem cá. Não, teu pai vai aceitar. Não é possível. Sessenta mil e um carro. Não, não quero. Pra você nem cantar. Não. Meu pai sabe o que fala. Seu pai, seu pai já está chorando de raiva. Leva os sessenta mil e um carro. Raul. Não vai dizer que é ele que manda. Raul. Se eu estivesse cantando, pensando no meu filho, eu pegarei o dinheiro, talvez, pra fazer uma casa pra eles. Pensando no bem dele, num carro pra mim trabalhar, no caso. Mas o Cristo é um presente que Deus me deu, que vale muito mais do que isso. O que é o presente que ele te deu? É um presente que Deus me deu, que vale muito mais do que isso aí. Qual é o presente que Deus te deu? Isso é um presente que Deus me deu, que a vida me deu. Mas se Deus te deu esse presente, que é esse presente pra te dar outro presente. Mas não vai se atravessar que eu vou fazer casa, que eu vou comprar carro. Fica pra uma outra oportunidade, de outra maneira. E se perder? Não tem problema, eu vou sair satisfeito da mesma coisa. Você está trabalhando? Estou, graças a Deus. Você está trabalhando? Estou. Não está devendo mais? Não, não estou devendo. Está quitando a dívida. Está quitando a dívida. Não quer levar? Não, não. Você acha que ele... Você está pensando nele assim, ser um dos maiores astros do Brasil? É... Não estou pensando assim, não tenho aquela ambição. Você é evangélico? Sonho alto, não sou católico. Mas não tenho nada a conta, acho que são tudo iguais. Deus é um só, só no meio de todos nós. Não quer levar? Não. Não, não. Não vai levar. Olha, eu te dou 60 mil, o carro e a Marli Marley para você levar. Ah, aí eu levo. Ah, aí ele leva a Marli Marley. Pode levar então. Não precisa nem cantar. Não precisa nem cantar. Pode levar então, não precisa nem cantar. Some com ela daqui. A Marli Marley eu levo. Se guarda cedo. Agora, quer ir para a minha casa? Ah, eu quero. Eu quero ir. Eu te levo para a minha casa com o maior prazer. Quer morar comigo? A gente vai. Você quer morar comigo? A gente vai. Eu levo você para morar comigo. Eu vou mesmo. Se o pai deixar, você vai morar comigo, vai estudar, vai fazer tudo que tem que fazer na vida no caminho certo. Ô, lindinha, por que você não leva o Rafaelzinho? O que você vai cantar? Como vai você na versão de Roberto Carlos? Maestro Música! Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É só alguém pra me contar sobre o seu dia. A noite é seu e eu preciso só saber. Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz já esquecida. Eu quero amar. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que achei eu te chamar o que faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Eu preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Pois eu já preciso saber. Pois eu já preciso saber. Como vai você? Eu preciso mais de mim. Vem, que a gente que te amar te faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida atrás depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Eu não gostei muito, vocês gostaram? Não! 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 Mas você deve ter pensado assim Bom, hoje eu ganhei fácil, ou não? Não, não sabe por quê? Não! Jesus, ele não gosta dessas coisas Que fique falando Mesmo que se for num concurso com um concorrente Fique falando Fique pensando mais alto Tem que pensar